Não é ela? Ela quem? Marcy Milman, a atriz. Não, não. Não, não, não. Ela mora na enorme casa branca na outra calçada. Você é jardineiro? Não. Vendedor de faca? Não. Exterminador? É. Eu não sou, não. Eu sou um trabalhador desempregado. Oh, eu lamento muito. Espere. Não, tudo bem. Tá me dando tempo pra pensar. Ah, mais e mais. Às vezes esquecemos de tirar um tempo pra pensar. Se tivesse um emprego, não estaria me casando hoje. Desemprego é uma coisa terrível. Será que contar pra esse homem onde Marcy Milman mora não foi um enorme erro? Mua! Mua!